A necessidade grande Para o viver segundo E achar a paz do mundo Pra ter paz no coração Essa paz que o mundo quer Para o homem é o ser Encontrar-se com Jesus E crer no que Ele dizia É preciso cada dia Carregar o amor E como expressão de fé É que o homem chega a pé A carregar o amor Com o pescoço pendurada Tão bonita e enfeitada Uma imagem de Jesus Mas o que Jesus requer Para o homem ou mulher Que queira encontrar a luz É que eu tenha no coração E alegre e dignidade E alegre e dignidade Leve assim a sua cruz Fruta a resignação Da vontade e do perdão Da amizade e do amor Pois não é a arte que se baseia Que alguém leva a vida inteira E a morte que se baseia E a morte que se baseia E a morte que se baseia É que Deus E o pescoço pendurada Não me lembra bem fechada Com uma imagem no Brasil Mas o que Jesus requer Para o homem ou mulher Queira inventar a mão Pegue o seu coração Que alegre e pensou Que lembre a vida com a cor Uma reivindicação Da bondade e do perdão Da passada e do amor Não me lembra bem fechada E a vida que a vida entrega Para o homem ou mulher E o pescoço pendurada E o pescoço pendurada Amém.